Tem que estudar, velho, tem que trabalhar Nunca me achei um cara foda, velho Eu trabalhava no Lava Jato E eu lembro que chegavam os caras com umas motos lá Uns carros, velho Que eu olhava praquilo, lavava com tanto carinho Que eu pensava que era meu, sabe? E hoje, mano, eu posso ter o carro que eu quiser, mano Se eu quiser ter um Camaro, eu posso ter E hoje, mano, eu posso ter o carro que eu quiser